Agradecer a Deus de fato por tudo, e esse hotel é um hotel de Deus porque é pra todo mundo, é feito por todo mundo e pra todo mundo, ele tá acima de qualquer secretaria, de qualquer secretaria, ele é feito pra cada um de nós que tem mais de 60 anos de área, ele é feito pra que eu possa vir pra cá e ficar até as 7 horas da noite, tomar meu café, fazer meu lanche, ir ao médico, aprender uma série de coisas, ele é feito pra quem vem aqui com mais de 60 anos de idade, fazer sua consulta, no ginecologista, no geriata, no ortopedista, ele é feito pra quem tem mais de 60 anos de idade e não tem aonde morar. Esse projeto é um projeto inusitável, por isso ele precisa de todo cuidado, ele precisa que a gente entenda a grandiosidade. Não é um projeto do prefeito, não é para o prefeito, não é para a secretaria, não é para a secretária, é um projeto pra cidade, principalmente a cidade que tem mais de 60 anos de idade. A gente tá vivendo um processo de envelhecimento, a gente tá vivendo um processo de empobrecimento e é muito comum que daqui pra frente a gente vai viver com mais dificuldade. Talvez seja necessário que o poder público tenha cada vez mais sensibilidade social pra que possa proteger o mundo mais preciso, mais do que nunca. Então esse espaço aqui é um espaço de proteção, de cuidado, de carinho, uma palavra que a gente quase não consegue falar mais, portanto, de amor. Então sou eu me colocando no seu lugar, sou eu me colocando no lugar que tem 70 anos de idade, sou eu me colocando no lugar daquela pessoa que é aposentada, que ganha 3 mil reais, que é amigo de família, que o filho tá desempregado, que tem que ajudar o filho a levar a filha na escola. É para essa pessoa que esse espaço foi feito. É um espaço grandioso, grande demais, fisicamente grande, agora espiritualmente muito grande também. Por isso é chamado Hotel de Deus. É uma obra pra cada um de nós. Com detalhe, pra cada um de nós de 60 anos de idade. não é pra competir com nada nem com ninguém, não é pra ser melhor do que nada nem com ninguém, mas é pra ser acolhedor, é pra ser humano, é pra que eu possa me sentir feliz, pra que eu possa sair de casa com vontade, pra que eu possa encontrar aqui pessoas que eu tenho saudade, pra que eu possa até namorar, pra que eu possa até casar. Mas acima de tudo, pra que eu possa ter um compromisso e ser feliz. Esse é o espaço, e não é o espaço de idade, vocês vão entender muito bem. É um espaço amplo demais, que vai ser focoado por cada um de nós, com um único espírito, fazendo com que a população de uma creta, com mais de 60 anos de idade, tenha um espaço efetivo pra poder desfrutar, pra poder lidar. Então aproveitem, é isso, aproveitem. Esse projeto se aceleria muito ao HPNM, nesse primeiro momento a gente não entende muito bem, acha que é longe, acha que é grande demais, e com o passar do tempo a gente vai achar cada um daqui como se tivesse outro. Então aproveitem, aproveitem de verdade, porque poucos lugares oferecem pra população, pra sociedade, um espaço como esse. Não só no espaço físico, parede, porta, espaço de cuidado. Essa é a maior vertente. A vertente é o cuidado, a vertente é o respeito, a vertente é se colocar no lugar do outro, a vertente é olhar pra você e falar o seguinte, calma que eu vou te ajudar e que eu posso te ajudar. Então é isso que a gente quer aqui, que seja acima de tudo um espaço nosso, que você seja bom. Por isso que eu amarelo de Deus. É de todo mundo, pra todo mundo, e não tem nome. Muito obrigado. Aplausos